Hoje vamos falar do Nebulosa de Dômeda Shun, o personagem que até hoje não tem nem animação né, mas mesmo esquecido aí um pouquinho para o LGT, eu resolvi upar ele e passar meu feedback sobre o que eu achei ele no level 80 e fazer também duas lutas aqui. Bem-vindo Cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo canal do NXAW, bora conferir aí o Nebulosa, o que eu estou achando dele, o personagem que você precisa de apenas 5 peças para despertar, mas na verdade ele tem aqui, seria duas peças, cinto e as pernas, você pode DJ por mais um sapatinho, uma joelheira, enfim. O zap skill dele está 1332 né, ou seja, eu gastei aqui 3, 6, 7 livros nele para ele ficar com essa build, um resumão aí para vocês, essa corrente Nebulosa praticamente não usa tá, mas ela tem um efeito passivo aí, ou seja, ela é um efeito ativo que você aumenta a Nebulosa no inimigo, mas você vai usar o efeito passivo dela, que toda vez que o inimigo sofrer dano, você pode aumentar ainda mais a quantidade de Nebulosa que aquele inimigo tem. E isso não mudou demais, principalmente para atacantes em área, atacantes de múltiplos alvos, tipo Afrodite, Errada, porque se eles causarem mais dano aqui do que perde o level da skill, consequentemente vai atacar mais aquele inimigo até o limite de Stance. No meu level, toda vez que o inimigo perder mais de 5% do PV dele né, vou ter 15% de chance de aplicar mais uma corrente, então isso é bem interessante, ainda mais com o Junior né, se você causar um grande dano, sei lá, tipo um ataque de alvo único do Kano, por exemplo, e tá na June, arrancou uma área de 5% de vida e o Kano deu 3x, vai ter 3 chances aí de aplicar correntes extras, então você usa mais esse efeito tá, porque no level 4 já fica interessante, é 1%, né, então todo dano praticamente tem 15% aí e aumenta no level 5 para 20%. Agora vamos falar dessa habilidade despertada que é a mais importante né, a tempestade nebulosa, agora ele já coloca corrente de nebulosa em todo mundo tá, é ideal aí que você tenha essa skill no level 4, ou ele é assim, ideal mais ou menos né, mas enfim, vamos dar uma resumida aqui para quem ainda não viu a review do nebulosa que eu já tenho aqui no canal. Agora ele causa dano em área, ele ficou mais ou menos a vibe do Saga de Gêmeos, só que ele vai custar 2, o que que acontece aí com o nebulosa? Ele vai causar no meu level 190% de dano, não entendi porque tem 2 aqui né, 190 barra 190, e 70% de dano, esse dano menor aqui, é nos inimigos restantes né, o que que acontece? Então ele vai causar muito mais dano no inimigo principal e depois o daninho aí nos demais inimigos, fazendo com que todos recebam aí corrente nebulosa, tá vendo esse 3, 2, 1, 3, alvo principal, 2, alvos laterais, 1, demais inimigos. Assim lembrei agora, aqui é 190% do seu dano tá, mais 190% para cada corrente que o alvo tenha tá, então se o alvo por exemplo, eu coloquei 3 aqui desde o pro turno para ele com a aluna, Então vai ser 190 no primeiro ataque, no segundo ataque vai ser 190, mais 190 vezes 3, causando um grande dano. Por fim, o Coração Gentil é aquela passiva que isso é melhor para ele não piorar tanto os inimigos, né, ele vai reduzindo aí os acúmulos nos inimigos, automaticamente, mas isso meio que não faz diferença, vocês vão ver que custa cair isso daqui e os inimigos ficam bem destacados, principalmente se eles estão com a Júnior, que aconteceu bem raramente nas minhas gameplays. Então vou fazer agora duas lutas e depois passar o veredito com vocês, quem sabe aí com alguma luta eu posso pegar algum exemplo para o veredito também. Então vamos apresentar aqui o meu primeiro time com o nebulosa, é o time que eu uso o loony, como ele é atacante cósmico vai aumentar demais o dano dele, então vamos colocar aqui na Artemis, não sei se vai dar boa isso daqui não, mas vida segue, não sei se ele tá com a build de brilho aqui, tá em cara de build de caça, né, mas vamos ver o que que acontece aqui, e ele vai botar aqui, tá com a build de brilho, né, interessante, somente para o Milo aqui. Ó, resetou, aí tá beleza, ele ativou, e o que que vai acontecer aqui? O nosso amigo, ai, tirou aí as minhas energias, hein, Artemis aqui, quebrou minhas pernas, hein, mas vamos lá, o que que aconteceria aqui é... Ah, fala sério, vai, o nebulosa nem vai jogar na Roda Dama, então... Deixa eu colocar aqui, aí a gente vai usar, então, essa skill aqui pra quê? Pra... pra, sei lá, vamos colocar aqui, ó. Só pra dar uma estacadinha, né, no caso dele tome dano ali, ele já vai ficar mais estacado o Milo dele. Mas o que que acontece? Com o loony, o nebulosa, como ele dá ataque em área, vai passar aquela queimadura pra todo mundo, né, Isso é show de bola, essa daqui eu acho que vou perder, né, velho, porque... Deixa eu ver, eu consigo colocar debuff? Não sei se eu vou colocar debuff, né, mas esse aqui, a minha aqui, vai me rebentar, Indie Roca. Então, vamos lá, de novo. Vamos dar uma perdida aqui. Vamos colocar, deixa eu ver aqui. Cara, não tem nem o que colocar, vamos colocar na June mesmo. Porque, colocar em quem não tem duplo turno, né, tipo, não dá ataque, pra ficar tomando dano e tal. Então, vamos colocar aqui de novo. Aqui eu coloquei no Hypnus pra estacar a honrada, tá? Esse dá uma moralzinha aí, ó. Pô, vai... não vai dar pra usar de novo o nosso amigão Lune aqui, ó. O cara quebrou minhas pernas todinha. Não deu pra estacar aqui, ó, mas vamos lá, colocar aqui no... No Milo. Ah, todo mundo já ficou estacado, tá vendo? Se o Hada conseguir causar um dano legal aí, vai todo mundo estacar aqui, ó. Tá vendo? 3, 6, 2, 6, 3, 5. Então, estacou bastante. Mas, infelizmente, meu Hada atacou primeiro que o Hada do inimigo. E, por incrível que pareça, causou muito dano, né. Eu também tô sofrendo ali. Eu não sei porque que a Pandora do inimigo tá curando. Então, tá vendo? Mesmo com a capacidade dele lá do Curação Gentil, cara, estaca muito, estaca muito. Colocamos aqui na nossa amiga aqui pra ela não ficar curando demais também, né. Deixa a Pandora pra lá, a gente vê o que acontece com a Pandora. Não sei qual que é a pior. Se eu sofrer mais dano, deixar o inimigo curar. Então, deixa eu ver. Vou gastar 1, 2, 3, 4 de energia. Então, dá pra usar o cano aqui, finalmente. Vou bater aqui no Milo, pra estacar o Milo pra 6, né. Vou ativar aqui. Vamos colocar um foguinho aqui. Então, vamos atacar o Milo. Vamos ver o tanto de dano que ele vai causar aqui, ó. Lembrando que tá dando ataque em área, né. Aí, botou a queimadura em todo mundo. Uma vez, eu ataquei o Milo. Ó, vamos ver. Acho que vai dar pra eliminar, hein. Aí, vem sim. Vamos vencer, pelo que parece. Eu poderia ter... Aí, a queimadura morreu pelo foguinho. E foi. Vamos ver se eu consigo alguém agora, sem a Júnior, pra vocês verem o dano melhor. Aquele desconect básico, né. Pra gente não subir no rank. Mas, aproveita esse momento pra deixar seu like, sua inscrição. E, se possível, compartilhar, né. Quando a gente inicia a segunda luta, né. Então, na nossa segunda luta, usando aqui, ó. O inimigo não tem um... O problema é que ele vai vir com o outro rombado ali, ó. E o que que acontece? O Yoga Divino, quem que ele vai poder negociar? Vamos esconder o Shiryu. Só pra ele ativar o escudo, já na roda da 1, né. Beleza. Eu não sei se ele vai deixar o meu Nebulosa jogar, né. Esse aí vai ser um complicador. Ó, foi no meu... No meu Shunzinho, beleza. Deixa eu pensar aqui. Vamos proteger aqui. Eu acho que tá um pouquinho complicado pra mim. Eu acho que tá um pouquinho complicado pra mim. Mas, a gente vai... Bater aqui. Ó, já faz o Milo aparecer, tá vendo? Protegemos ali. Vamos... Proteger o meu Shun aqui, né. Se o Milo... Ah, o Milo vai querer ir no meu... Meu Shun, provavelmente. Mas ele tá de armadura de afeto aqui, né. Tá de armadura de afeto. Vamos ver se o meu... Shun MM vai conseguir estacar com o Dona Miserável dele. Não estacou. Mas, olha só. O Cano ficou com três selos. Por quê? Sei não. Ó, ele tá indo ali, ó. Não tem como estacar, né. Ele não tá tomando dano. E tá vendo que ele acertou aqui o Shun e não estacou por causa daquela probabilidade, né. 15% de chance. Toda vez que ele perder mais de 15% da vida, né. Então, ele tá querendo estacar o Shun, pelo que parece. Não tô entendendo muito bem. Eu não sei se isso vai ajudar a estacar a Artemis. Agora, eu não sei se isso está com a Artemis. Beleza. Agora, a gente vai dar um ataque aqui no... No Yoga. Beleza. Agora, ele deve querer congelar o Nebulosa, né. Querendo ou não, Nebulosa é o meu atacante principal aqui, juntamente com a Artemis. Ó, foi no Shun de novo. Interessante. Eu consigo usar isso daqui. Deixa eu ver se eu já consigo finalizar aqui. Deixa o Shun MM pra lá. Ó, não foi dessa vez. Ah, foi dessa vez, sim. Não é que a gente tem o nosso mito ali, né. Ó, a gente vai tentar eliminar aqui o outro Shun. Então, vamos colocar vezes 1 aqui, ó. Pra você sacar mais ou menos o dano que ele vai causar. Deixa eu ver. Ele tá de dente. Tá de dente, né, velho. Gente, é complicado. Vamos lá. Ó, bateu 24 por hit. Olha só. É muito dano, velho. É muito dano. É muito dano que ele causa. Vamos marcar aqui. Deixa eu ver. Vamos atacar com depois. Deixa eu colocar aqui no... No Shun. Ou eu tô pensando se vai ser no Shun. Ah, vai ser no Shun. Tá vendo? Todo mundo aí, ó. Com 6 stacks. Então, quem ele bater aqui, ele vai bater mais de 120k, né, velho. É muito dano. Podia eliminar o Milo dele, hein. Ah, não. Só vai eliminar, acho que na próxima rodada, né. Podia ativar a armadura de afesta aí, né. Beleza. Só mais um hit. Só tancar mais um hit. Beleza. A armadura de afesta umitando aí um pouquinho. O Afrodite tem chance de eliminar ali o meu Shun. Ainda mais com... Meu Shiryu dando contra-ataque. Ó, deu uma tancada. Beleza. Então, ok. A gente já vai tentar finalizar. Deixa eu ver. Eu posso tentar resetar alguém ou finalizar? Acho que não deu. Agora tô nessa dúvida, hein. Acho que já... Deixa eu ver se tá de dente aqui. Ele tá de dente, né, velho. Isso aí já é um complicador pra mim. Mas é que eu vou tentar resetar aqui o Shun. Ah, acabou o tempo, hein. Ah, foi no cano. Beleza. Ah, deu pra tancar. Vamos ver se consigo finalizar esse Shun aqui então. Já que perdi bastante ponto de vida. Agora vamos ver se consigo finalizar o outro Shun aqui também. Não deu pra finalizar, né, porque ele fica curando. Então tem esse BO aí também dele ficar curando. Já tá com a geral aqui estacado. Mas eu acho que o meu Shiryu tem chances de dar Q em todo mundo, né. Vamos ver aqui. A minha Arteme tá bem protegida ali. Embora o meu Shiryu não está estacado, infelizmente. Deixa eu pensar aqui o que que eu faço. Ah, vamos tentar dar tudo pro turno aqui pro Shun, né. Vai que se ele sobreviver eu consigo dar Q em geral aí. Ó, isso aí já foi um hit mesmo. Ué, faltou... Ah, e saiu um negocinho aqui, né. Ah, beleza. Deu pra sobreviver. Aqui eu vou ter que... Ativar o plano de novo. Ah, que coisa chata. Vou ativar o plano de novo. Acho que ele vai eliminar meu cano, né. Ó, o meu Shun, né. Se ele atacar meu Shun, ele elimina. Aí vida segue. Mas, pô, foi da hora, foi da hora. Mesmo escondendo, eu consigo dar dois hits nele, né. Ó, ele foi no... Ah, beleza. Aqui o RNG foi super favorável. Pra minha pessoa. Então vamos finalizar isso daqui. E vamos ver se eu vou conseguir eliminar ele ali, né. Ó, não consegui eliminar, infelizmente. Mas vida segue. Pelo menos deu pra vocês sacar aí como é que funciona o Nebulosa, né. Ele ficou invisível ali, quebrou minhas pernas. Não sei se eu conseguiria tancar aí na próxima rodada, né. Pô, mas a gameplay deu pra mostrar bastante aí ele enfrentando a June e não enfrentando a June, né. Agora vamos dar aí minhas considerações finais. Ó, pelo menos o disconnect já agilizou minhas três diárias, né. Como vocês puderam ver, o Nebulosa tem um potencial de dano absurdo, né. E olha que o meu nem tá tão forte assim. Nem aqui, ataque cósmico dele tá 9 ainda. E ele tá causando mais de 120 mil, assim, fácil, né. Mais de 20k por hit. E sem personagens de papéis, né. Melo Divino, Cano. Esse personagem tem aí uma defesa B, por exemplo. Se vocês puderam ver, ele é mais ou menos a vibe do Saga de Gêmeos. Precisa dar o primeiro hit pra destacar e depois tentar dar uma kill. Bem da hora, porque ele custa 2 de energia. O problema aí com a parada do Saga de Gêmeos, que ele não vai ter uma recuperação de vida igual o Saga de Gêmeos tem. E você pode socar um roubo de vida nele, porque como ele causa muito dano, ele vai recuperar bastante vida aí, mas não igual o Saga de Gêmeos. E ele também não causa tanto dano igual o Saga de Gêmeos, que consegue acumular muito mais dano. Então, por 1 de energia a mais, o Saga de Gêmeos é muito mais descultivo do que o Nebulosa. O Saga de Gêmeos dá pra usar no PvE. No PvE, no boss de legião, não foi um dano tão legal assim. Ele causa lá, por exemplo, o meu, 190 vezes 7, que é o mais 6. Ele causa 1.330% de multiplicador. Então, é um multiplicador legal, mas é um multiplicador que muitos já batem, né? Vicky Divino, Radamante, o próprio Milo Divino já bate aí esse multiplicador de 1.300. Pra quem não tem muitos personagens, isso aí é um multiplicador de dano legal, mas ele é um personagem que vai ficar obsoleto com o tempo pra dano de chefe. E como um personagem de papel também, ele vai precisar de proteção. Isso aí já é um problema, né? Hoje nós temos metas que ficam invisíveis, hoje já são mais tanque, como é a vibe do Thanatos. Lembrando que a Artemis é counter dele também, né? A Artemis usou lá o reset dele, perde todos os Nebulosa. Mas se você curte a vibe aí do Saga de Gêmeos, ele é uma opção interessante ao custo de 1, né? Ah, a formação que eu estou tentando montar aqui vai ficar faltando 1 de energia. Olha aí a oportunidade de você usar o Nebulosa. Ou você quiser ter duas builds aí, o Saga Leto, o Nebulosa Rápido, ou vice-versa. Enfim, fica aí a seu critério, mas eu não acho tão interessante a Nebulosa, por causa que o Saga de Gêmeos ainda sai um pouquinho na frente devido ao PvE, beleza? Mas é isso, quem sabe futuramente eu trago mais vídeos dele. Deve ter também vídeos dele lá no Nensério, se você não acompanha, segue lá também. Se você quiser me ver jogando com esses off meta também, me segue lá na Twitch, link na descrição. Para mais vídeos, vocês estão ligados, tem uns 20 de cada um dos Kags, esses aí na tela. Valeu e fui! Valeu e fui!